Música O arqueiro mamão já está na área Música Pronto, o arqueiro passando aqui ao lado da cidade, a gente está rolar atrás, a gente está trilando Atenção do Nesvaldo, o passeo dele que está lhe chamando aqui Vem o arqueiro voltando, vem o arqueiro voltando Confere, 34 segundos e 31 segundos Música Rapidinho o motorizou É Deus que viaja É Deus que acompanha Vai, boa A Zaqueira faz o que ele trabalha Movimenta a sapatinha Movimenta a sapatinha Essa meninada Essa criançada aí Cuidado Não leva mal não Alvém batido voltando Confere 31 e 32 miléros Bora ver essa sapatinha que vem do Buda Vez se apresentando Se movimenta para o sapatinho Bora ver essa sapatinha que vem do Buda Vez se apresentando O Buda Vez em seguida desse sapatinha Se apresentando se movimenta Ajudando Bora aperta aí Aperta aí Vambora Major e chapadinho Major e chapadinho Não pode cair daí Olha aí Rapidinho Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Cabo que vai Juntamos lá Parque do Tayvo Parque do Jair Parque do Jair Parque do Jair Vai, vai para o Riva Vai, 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 vai Vai, vai, vai Pega 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 O cabra te machucou Só pega a pintada Eita amigo Só pega a pintada Cuidado aí Olha o boi lá mano Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Ó, ó, você que vê no último Ó Você acabou Você acabou pro rio pro cabra cair Calma não, não dá pra dar um cara Chega de pau Ó, 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 parou o cavalo Vai Ó, ó O cavalo te esperou O cavalo te esperou Mas o povo pega ele Ó É assim que a vida me pega a demoração Ó 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 Cua Ó Ó Ó É Perdeu! Perdeu! Perdeu o boi! Perdeu! Perdeu sim, mas está valendo! Mas não! O cara do boi saiu para sair rumo com o boi! Vocês não estão sabendo! Aí ele está no peito também, não era? O que é tirar rumo com ele? O menino estava assim! Eu vi que o boi saiu! Eu sei, mas o cara saiu rumo com o boi! E o menino aqui também pode! Pulou em cima! Rapaz! Vou dar um exercício na vaga! Lá vim seu cavalo com o meu dor de ovo! 153! 173! 162! 193! 304! 204! 214! 215! 235! 245! 255! 255! O carro está desesperado, a vaca está para cular Está para cular Está para cular Se movimenta temário Já pediu o botão do jogo Olha, assinou o botão Olha o carro do barco do barril Se movimenta temário que representa A moça Olha o carro do peito Mas não veio o carro Mas não veio o carro Fiz action Agora ele arrocha Olha o carro do peito Vai no vaqueiro, vai no vaqueiro Corre, corre! Corre, corre! O carralo aí errou que a novela O carralo aí não erra o boi, não A pontuação do rasteiro 41 e 35 O negócio é não tirar o carralo inteiro